Olá, meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua presença aqui na coluna Drone. Você que já é inscrito aqui no nosso canal, muito obrigado. Você que ainda não é inscrito, está chegando agora, pela primeira vez que você está vendo aqui os nossos vídeos, o nosso muito obrigado, eu deixo também o convite de você se inscrever agora mesmo aqui na coluna Drone. Toda semana tem vídeo novo para vocês e o que é bem legal, pessoal, é que aqui é um canal para iniciante do zero, basicasso mesmo, tá? Beginner mesmo, tá bom? Confere o nosso vídeo que você vai ver que eu não estou fazendo clickbait, tá? É verdade mesmo, aqui é do zero mesmo, tá bom? Vai lá no começo do nosso vídeo, vai assistindo, pessoal, que vocês vão ver que é verdade. O mostrado é o seguinte, no vídeo de hoje eu estou trazendo aqui uma novidade, né? Um produto fantástico, muito legal mesmo, porém, antes de falar desse produto, eu estou mostrando aqui essa maquininha aqui, que é um aeromodelinho aqui, um asa fixa, né? Que eu já mostrei no nosso canal, está meio sujinho porque ficou muito tempo sem voar, mas é uma maquininha que eu gostei demais, né? Que é o WL Toys F949, né? Que é um aeromodelo bem básico, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Eu já fiz review, mostrei ele voando, tal, etc. E eu gostei demais dele porque, pessoal, isso aqui foi realmente para você que nunca voou um aeromodelo, tá? Para você que quer e, de repente, você já voa drone, você quer começar em asas fixas, como eu quis, Olha, é excelente, é um produto muito legal, porém, pessoal, entretanto, ele tem uma limitação muito, muito grande, que é o seguinte, pessoal, você só consegue voar com ele direitinho somente em condições perfeitas de clima, ou seja, sem vento, zero vento, se tiver uma brisa, já não dá para voar direito com ele. Se tiver calor, não dá para voar direito com ele, por causa das térmicas. Se tiver, por exemplo, de repente, aí, sei lá, você quiser voar um pouquinho mais longe, também já fica ruim de você operar essa maquininha aqui, por quê? Ele é muito pequenininho, pequenininho demais, tá bom? E aí, pessoal, eu estava querendo um outro produto, né? Um aeromodelo maior, mas que ele fosse um treinador nato, tá bom? Ou seja, um aeromodelo para quem quer realmente começar, sim, do zero mesmo, e que ele fosse bem barato. Aqui na coluna drone, a gente faz questão disso, que sejam produtos bons para iniciantes e baratos, tá bom? Para poder incentivar cada vez mais pessoas a entrar no hobby. E aí, pessoal, eu, como vocês sabem, né? Quem já acompanha o canal já sabe, eu vou ali bastante na Itaquera, né? Onde a gente tem um espaço bem grande, um amplo, para voar nossos aeromodelos, etc. E aí, lá tem um rapaz lá que ele voa uma aeronave que eu fiquei encantado de ver. A qualidade do voo, a docilidade da aeronave, a perfeição no voo, pessoal, realmente é um voo, era o que eu queria. É simplesmente o que eu queria. Eu queria uma aeronave daquele jeito. E aí, pessoal, para a minha felicidade, né? Eu acabei recebendo esse kit, tá bom? Que, na verdade, ele vem todo desmontado. Vocês vão ver daqui a pouquinho as peças e tudo mais, né? Como é que vem a caixa, etc. Eu vou mostrar aqui para vocês já, já. E, pessoal, eu fiquei muito, muito satisfeito mesmo. Fiz questão de montar bem rapidinho, facílimo de montar, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos parar de falar. Já vou mostrar para vocês essa maravilha de avião. Aeromodelo controlado, né? Rádio controle, logicamente. E barato, excelente para quem é iniciante do zero. Tá aqui, pessoal. Essa maravilha, coisa linda. Eu fiquei realmente apaixonado por esse aviãozinho. Pelo desenho dele. É um desenho bem interessante e fiel, né? De uma aeronave real. E assim, pessoal, eu fiquei muito, muito feliz mesmo em poder montar ele, conhecer ele, né? Recebi aqui a caixa e tudo mais. Realmente é um produto muito legal mesmo. E era exatamente aquilo que eu queria. Eu queria um aeromodelo que não fosse tão pequeno igual aquele que eu mostrei agora há pouco, né? O WL Toys. E que pudesse, se tivesse um pouquinho mais de vento, eu conseguisse voar. Se está, de repente, um dia quente, eu quiser decolar, por exemplo, duas da tarde num dia quente, eu consigo voar. Então, e aquele lá é muito limitadinho por causa disso. Isso deixa a gente um pouco frustrado. Sem contar que aquele outro lá, o WL Toys, ele não tem dirigibilidade no solo. Não tem. Ele não tem sequer, não tem Aileron, né? Que efetivamente permite um voo mais próximo do real. Não tem. Vocês sabem muito bem que aquele lá, ele não tem Aileron. Tem que fazer através do Rudder, né? Enfim, pessoal. E essa maquininha aqui, ó. Show de bola. Era um modelo baratíssimo. Muito bom. Fácil de montar para iniciante, tá bom? Bom, esse aqui, então, pessoal, é um Piper. Na verdade, é um modelo escala de um Piper. O pessoal fala que é J3, mas não. Esse aqui está mais parecido mesmo com o Piper PA-11, que eu tive a honra de voar durante muito tempo. Fiz muitas horas de voo num Piper PA-11. E assim, pessoal, olha como é bem feitinho, tá? Isso é para um cara que não tem muita... Não manja de montagem e tudo mais. Isso aqui eu segui alguns tutoriais, etc. E fiz a montagem. E é claro que você vai aprender tudo aqui na Coluna Drone como montar esse aqui. O que é legal, inclusive, é que você montando esse aqui, você vai... Sabe aquele aprendizado que a gente tem? Quando a gente... Você vai conseguir aprender a montar tantos e tantos outros aeromodelos também, tá certo? Como eu falei, ele vem em forma de kit. Eu vou entrar em contato com a empresa que fornece, né? Que fabrica e comercializa esse modelo aqui, para que eu possa também deixar aqui embaixo na descrição aqui, aí para você que queira adquirir também um igual a esse aqui, beleza? Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre essa maquininha aqui. Então, como eu falei, ele é todo feito em deprom, tá? Então, é aquele isopor bem mais rígido, tá? Ele mede 110 de envergadura, 110 centímetros por 77, tá? Peso de decolagem sem a bateria de em torno de 490 gramas. Então, é um aeromodelo aí muito bacana, né? Uma relação peso-potência bem interessante, tá? Vamos aqui ver aqui no grupo motopropulsor. Nós temos aqui um motor IMAX de 11.1 volts, ou seja, é para baterias de 3S, tá? Um IMAX 28-22, tá certo? A prop, né? A hélice. A hélice aqui é uma 90-50, tá bom? E já vem com salva-hélice. Isso aqui na montagem eu vou explicar o porquê e como é que funciona. Tudo bonitinho, vocês vão entender porquê que isso aqui é chamado de salva-hélice, que é muito legal para quem está começando, tá? Vale muito a pena. Vamos abrir então aqui a capotinha, ó. Tem uma chavezinha aqui, ó. Uma espécie de chavezinha aqui. Você atira aqui. E aqui a gente abre a capotinha. Ali dentro, pessoal, nós temos um ESC de 30 amperes, tá certo? Com back, tá bom? Então, um ESCzinho aqui. Aqui você tem bastante espaço para você colocar uma bateria. Bateria recomendada para esse modelo aqui. É uma bateria de 3S, tá? De 2.200 miliamperes, tá bom? Aqui. Eu vou puxar aqui, ó. Vocês verem aqui a cauda, tá certo? Vem tudo. No kit vem tudo o que você precisa, mas tudo mesmo, tá bom? Isso, obviamente, depende do kit que você quer, né? Mas, assim, lincagens, os horns, né? Vem tudo bonitinho para vocês, tá? Trem de pouso também, né? Vocês veem que ele é um trem de pouso bem grande, ó. Robusto. Ideal para você decolar tanto em asfalto quanto na grama. Então, não é aquele trem de pouso. Aquele aí no modelo que eu acabei de mostrar, você não consegue decolar em uma grama. Em uma pista não preparada, tá bom? Aqui você já consegue, tá bom? Olha aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Os servos, né? Acompanha os servos. Acompanha toda a lincagem. A baioneta que está aqui, ó. A baioneta. Os adesivos. Vem tudo bonitinho, tá certo, moçada? Bom, eu vou tirar aqui a asa para que nós possamos ver a lincagem lá dentro. Inserir e retirar a asa é muito simples. Basta você tirar aquelas quatro borrachinhas, tá? Seis, na verdade, né? É isso? Quatro. Quatro. Usei quatro. Bom, deixa eu mostrar aqui embaixo, ó. Como é que eu montei aqui a parte inferior, né? O cabo Y. Tá? Coloquei esses adesivos aqui. Bonitinho, papapá. Tá? Agora vamos dar uma olhadinha, então. Aqui na eletrônica. Tomara que vocês consigam ver aqui. Então, nós temos aqui dois servos aqui, ó. Como vocês podem ver. Esses servos estão com dois stoppers de metal. Que conferem mais resistência, tá bom? Durabilidade também. Aqui. Que estão ligados aqui nos horns. Tá certo? Como vocês podem ver aqui. Isso aqui acompanha tudo no kit, tá, pessoal? Os horns não é mais aquele horn que você prende através de chave de fenda, né? Usando um parafuso. Aquele parafuso acaba soltando. Não. Esse aqui já tem um sistema novo aqui de fixação que é excelente. Da maior qualidade na hora. E durabilidade. Tá certo? O receptor. O receptor. O receptor. Eu estou usando aqui um Flysky. Um FR-Sky. FR-Sky V8-FR2, tá? E lá embaixo aqui, né? Nós temos aqui a mesa do... A mesa dos servos. Tem tudo já prontinho. Não precisa fazer nada, pessoal. Já vem a mesa dos servos já no lugar. Outra coisa que eu achei bem legal, pessoal. Não sei se dá para ver aqui, ó. Mas abaixo da mesa do servo. Mesa do servo é essa plaquinha de madeira, tá? Abaixo dessa mesa do servo. Nós temos uma espécie de... Uma... Uma ancoragem ali, né? Um... Um pedaço de isopor que faz com que aumente ainda mais a resistência dessa mesa, tá bom? Então, acaba com aquele problema de outros aeromodelos que... De a mesa saltar durante o voo, né? Descolar durante o voo. Porque está fazendo pressão, etc. Acabou, certo? Vocês veem, então, ó. Tem bastante espaço ali para a sua bateria, tá bom? Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Tá certo? Tem esse furinho aqui embaixo, aonde sai o ar, né? Então, entra o ar por aqui. Aqui embaixo, na entrada do motor. E vai sair o ar por aqui, tá certo? Vamos dar uma olhadinha, então. Aqui na parte inferior. Ah, outra coisa que eu achei bem legal, pessoal. É que essa... Bequilha, ela é comandável. Ou seja, você consegue dirigir o seu aeromodelo, né? Assim dizer. O seu aeromodelo no chão. Tá bom? Isso é muito legal, viu, pessoal? Às vezes você está com o aeromodelo longe pra caramba. Você pode dirigindo ele como se fosse um carrinho. Tá bom? Aqui está o trem de pouso. Tá? Esse trem de pouso aqui, ele é bem mais leve, né? Ele é feito com material impresso em impressora 3D. Você pode também, caso você queira, fazer a sua impressão. E aqui tem o pneuzinho, que é a coisa mais linda do mundo. Esse pneuzinho aqui com essas... E é muito semelhante. Ó, pessoal. Você sabe que eu já pilotei pipe PA11, etc. É igualzinho, assim, a proporção, assim, desse pneuzinho. Coisa linda. Maravilhosa. Tá bom? Vamos guardar aqui e mostrar aqui agora mais um take pra vocês. Então, é isso, pessoal. Eu vou mostrar, então, agora pra vocês aí as imagens de tudo que vem dentro da caixa, né? No kit. Tá certo? Lembrando que esse... Esse... Eles comercializam, né? Em três... Em cinco grupos de kit. Em cinco kits, né? Esse aqui é o kit número três. Tá bom? Que vem, além do aeromodelo, a trincagem e tudo mais, ele acompanha o trem de pouso. E toda a questão... Ah, toda a eletrônica. Tá? Aí você tem o kit quatro, que é tudo isso aqui, né? Eletrônica, trem de pouso, etc. Mais uma bateria e o carregador. Uma bateria 2200 3S. E o kit número cinco, que vem tudo isso aqui. Bateria, carregador, trem de pouso. E também um rádio FlySky FS6 com um receptor. Então, esse kit número cinco é realmente... É Bind and Fly... É Ray-to-Fly, tá bom? Você só vai ter que montar ele, que é muito simples. E aí você consegue já fazer os seus voos com ele, tá bom? Vamos dar uma olhadinha, então, no kit número três, né? Como é que ele vem acomodado, né? Como é que é a disposição do... Que acompanha aqui essa máquina. Aqui nós temos o corpo do aeromodelo, tá bom? Esse modelo aqui é um... Um Piper, tá bom? Um... É... Ele reproduz aí o Piper, né? O PA... O PA11, né? Aquela... É... J3, PA11. Aqui acompanha, então, as asas. Tá? Então, são as duas asas que estão aqui. Nesse kit aqui, acompanha aqui também... A parte de tail, né? De cauda. Então, nós temos aqui o estabilizador vertical... E o estabilizador horizontal. Esse modelo aqui, pessoal... Ele é todo de... De... Isopor, tá bom? É um isopor um pouco mais resistente. A gente vai mostrar pra vocês depois. Bom... Acompanha também... Acompanha também... Os treinos de pousos... É... Os principais, né? No caso aqui, tá certo? E olha só... Ah... Ele é bem robusto, pessoal. Permite aí você operar na grama sem problemas. Tá? O que mais? O que mais? Aqui o trem de pouso de triquilha... Ou melhor, desculpa, da bequilha. Porque esse avião não tem triquilha. Ele tem bequilha. Tá? Então, tá aqui o trem de pouso. Né? Que é o da cauda. Isso aqui a gente conhece muito bem. ESC. Esse aqui é um ESC Skyliner de... 30 amperes. Tá? E o que é legal aqui, que eu achei bacana, pessoal... É que ele já vem com os bullets, né? Pronto pra você só conectar aqui os bullets. Já tá tudo soldado. Gostei. Motor. O motor aqui, ó. Nós temos aqui o motorzinho. Deixa eu mostrar aqui. Ele é um motor IMAX de... De 11.1 volts. Ou seja, 3S. Deixa eu ver. É o 22... É o 28-22, tá bom? É o 28-22 pra props de 9 a 10 polegadas. Hélice de 9 a 10 polegadas. Tá bom? Motorzinho. Como eu falei, os bullets já estão soldados. Infelizmente, ele vem somente uma hélice, tá? Ele vem somente uma hélice. Que essa hélice aqui, inclusive, é uma 90-50. Tá bom? Passo fixo, lógico. O que mais? O que mais? Ah, uma coisa legal também que eu vi, que essa hélice permite... Ele vem com um kitzinho, que eu vi por aqui. Um kit de propeller guards, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês o que que é. Acompanha também, no kit número 3, acompanha também as servos. Então, são 4 servos. Deixa eu ver se eu tiro aqui, ó. Pra mostrar aqui pra vocês. São 1, 2, 3, 4 servos. Eu tenho bastante desses servos aqui, mas mesmo assim eu faço questão de adquirir esse aqui. Que aí eu posso usar os servos aí, caso eu for montar outros aeromodelos, né? Também é legal, tá? Isso aqui também é muito importante. Isso aqui é o famoso cabo Y, que liga um canal no receptor e nos dois servos das asas. Legal. Isso aqui é velcro. Isso aqui eu tenho bastante também, mas veio também. Que mais, que mais? Esses, esses são os adesivos que você tem que colar, que faz parte da estrutura da aeronave também. É importante a gente estar guardando aqui do lado. Acompanha também. Dois cabos de links, né? Dois fios aqui, não sei como é que os caras falam, mas são dois fios aqui pra você fazer a lincagem. Ou seja, você tem que fazer a lincagem, tá? Ele não vem com a lincagem, como vocês podem ver. Lá dentro da aeronave não vem. Vem aqui a baioneta, que é essa daqui, ó. Essa é a baioneta. Alguns... Vem aqui uns horns. Né? Uma chavezinha L. Bem legal isso aqui, já. Uma preocupação importante. E aqui umas liguinhas, né? Porque essa asa desse aeromodelo, ele é... Ele não é parafusado. Você consegue tirar ele mais facilmente da aeronave, tá? Vem aqui vários adesivos, né? Que são adesivos pra você enfeitar a aeronave, né? Decorar a aeronave e fazer o acabamento. E uma coisa também que eles mandam lá, pessoal, nesse kit. É isso aqui, ó. Opa, deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, mais adesivos, ó. Mais adesivos aqui, ó. Pra você fazer parte aí da aeronave. E também vem isso aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é uma caixinha. Que depois, inclusive, eu vou fazer um vídeo só mostrando como é que monta essa caixinha. É bem simples, mas eu vou fazer da mesma forma. Tá bom? E eles... É uma caixinha pra você... Você vai montar ela e você colocar suas tralhas dentro do seu... Aí do seu... Suas tralhas que você tem que levar lá pro seu campinho, tá bom? Bom, moçada, então, ó... No próximo vídeo, nós vamos começar a mostrar a montagem. Como você monta essa aeronave aqui. Lembrando que você... Vocês que já conhecem aqui o canal Coluna Drone. Vocês já sabem que a montagem... A... 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 A nossa... Os nossos tutoriais de montagem, etc. São full in depth. Ou seja, são bem detalhados, tá? A gente mostra bem de pertinho, com calma. Pra poder a gente fazer a montagem, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como fazer a montagem dessa máquina aqui. Desse... Desse brinquedo aqui. Legalzão. Tá bom? E... Mais uma vez, eu peço a gentileza de vocês, pessoal. É muito importante vocês... Incentivar a nós que... Nós que criamos conteúdo... Ligado a drones, aeromodelo, etc. Incentivar de que forma? Deixando a sua inscrição. Se inscrevendo agora mesmo. Deixando o like. E também, claro... Compartilhando esse vídeo que vocês estão vendo e todos os demais. No grupo de WhatsApp. Pra aquele amigo que você sabe que quer... Quer um aeromodelo. Quer começar a... A usar drones e aeromodelos. Aquele... O teu filho, tua filha. Teus amigos da faculdade, do trabalho. Enfim. Pra que cada vez mais pessoas... Entrem aqui no nosso... Nosso hobby. E que vai gerando cada vez mais conteúdo igual esse aqui. E trazendo produtos tão legais. Quanto esse aqui que a gente tá mostrando, tá bom? E sempre... E eu vou pedir mais uma vez que, por favor, pessoal. Vocês se inscrevam mesmo pra fazer o nosso canal crescer cada vez mais e mais. Pra que também fabricantes venham aqui e mostrem os seus produtos aqui junto com a gente. Porque é um ganha-ganha. Tanto eles ganham mostrando seus produtos. Quanto nós, consumidores, também ganhamos. Porque a gente vai ver não somente o produto em si. Mas vocês aqui na coluna drone. Aqui na coluna drone. A gente vai mostrar pra vocês o passo a passo de todas as montagens. Tá bom? Vale muito a pena. Tá bom, pessoal? Então fica aqui o meu convite. Curte drones. Gosta do assunto. Então se inscreva agora mesmo aqui na coluna drone. Confere aqui embaixo, tá? Só uma última coisa. Confere aqui embaixo, então. De você ver aí se... Eu vou falar lá com o pessoal lá pra ver se a gente consegue aí... A forma de comprar, aonde comprar, etc. Eu vou entrar em contato com eles lá. E aí eu conseguindo, qualquer novidade conseguindo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui também. A forma de você adquirir esse produto. Assim, eu não posso esquecer, tá, pessoal? No caso, né? Depois eu vou pegar as informações lá pra vocês. Sobre o vendedor, etc. Quem produz aqui esse kit. Se você comprar... Como eles vendem 5 kits. Se você comprar o kit 345. Esse aqui é o número 3, tá? Se você adquiriu o kit 345. Também acompanha essa maletinha aqui, ó. Tá? Essa... Essa caixa de ferramenta de campo, pessoal. Olha que coisa lindinha. Eu montei ela rapidinho. Eu deixei... Eu acabo quase que esquecendo de falar dela, né? Porque eu deixei lá fora pra... Porque eu passei cola quente aqui, ó. Tá? Se você não tiver cola quente, não tem problema. Você pode usar cola normal, né? Mas eu gostei assim de passar cola quente. Você tem cola... É... Deixa mais rígida, né? E eu deixei lá fora pra poder esfriar, né? Poder secar mais rápido. E aí... E agora falta só eu terminar aqui de fazer a gavetinha. Tá bom? Então acabou aquele problema de você deixar as suas tralhas, né? Como a gente fala, espalhado, etc. Não. Tem bastante espaço aqui. Tem espaço, inclusive, pra você colocar um rádio aqui. O FlySky, por exemplo. E dá pra você colocar várias coisas aqui na gavetinha, aqui na parte inferior. Tá bom? Várias... No caso aqui... Pra deixar tudo organizado, né? Você pode colocar um receptor, pode colocar um ESC, né? Parafusos, enfim. É uma maleta de madeira mesmo, tá? Então não é aquele plástico zoado, não. Ela vem toda desmontada. E é lógico que aqui na coluna você vai aprender tudo. Inclusive montar, se você adquirir, né? Um kit parecido com esse. Você vai aprender também como você montar a tua... Aqui a tua maletinha, tá bom? Curte drones, gosta do assunto, se inscreva aqui na coluna drone. Toda semana tem vídeo novo pra você, gente. Se vê, claro, no próximo vídeo.